Pessoal, esse aqui é um pé de mamão, tá vendo que ele tá da meia altura, tá com mais ou menos 1,5m e 80m de altura, então é na hora de capar ele, e ele é macho, a flor comprida dele aí Tá vendo, as flores só, tem talo, ó, então é macho, então eu vou capar esse pé de mamão, ele vai tornar hermafrodita Eu vou cortar aqui acima da flor, dessa primeira flor aqui, ó, 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 fazer um corte acima da primeira flor macho dele aí, ó, aí, ó, pronto Aí, ó, o broto dele ficou pra cá, ó, então esse mamão, provavelmente ele vai brotar agora, né, e as próximas flores vão ser tudo hermafrodita Pessoal, então esse vídeo seria pra mostrar isso, né, que eu tenho vários pezinhos de mamão aqui, ó, todos que forem macho eu vou capar Né, ó Aí, esse aqui já é fêmea, esse aqui é mafrodita, tá vendo, a flor dele já tá saindo em pé lá, ó, embaixo, ó Ó, esse aí é o mamão que a gente vai deixar Pessoal, então mais um vídeo Deus acima de tudo, Deus seja louvado Crê no Senhor, o mais ele fará